Salve, torcida do Bahia! Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Então, Ademir parte para a bola, levantou, olha a cabeçada! GOOOOOOOL! Do Bahia! Na cobrança de escanteio pela esquerda, o torcedor vai à loucura! O torcedor vibra, você vai ver de novo! O levantamento que veio do Ademir! E a cabeçada frontal para fazer o primeiro! Salve, torcida do Bahia! Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!